salve rapaziada beleza machine plays na área que trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez eu tô aqui no decoro 2 eu tô com gq games eo galimano a gente vai sair de los angeles e vamos para las vegas visitar uma pirâmide o gq está de bmw o galimano está de gtr eu tô de porte então só pagar lairei é isso aí galera bora para o vídeo é lá no queijo humana lide lamburguini veré não sei se ele eu quero deixar mais uma cidade que eu tô ligado então com o restauro las vegas em nossa passada no leg meu jogo aqui se não tá nem ligado aqui nesse lugar que ela passou é louco cara o cara tem que atualizar os eita mano ou falando nisso eu não atualizei dos driver não mano depois da hora de atualizar o último driver tava ruim mano o penúltimo tava 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 agora melhorou 100% nossa meu jogo tá desse jeito tem que atualizar o meu também meu jogo tá desse jeito fica caindo para 50 fps 55 toda hora aqui tiver oscilando fps no the crew mano atualiza os drivers da placa certeza mano que bagulho tá tenso hein mano tá embaçado é louco parça é você é louco vambora lá tem o famoso costelão tá ligado em las vegas certeza mano costela de chão você é louco depois daquela costela no bafo que nós comemos lá na casa do trump lá eu tô quente pra comer eu tô com o selão lá em las vegas a gente vai ter que dar uma esperada tiago cola mais aí mano acelerando tudo acelerando é que o carro o carro lerdão né caraca eita mano calma aí Thiago ó tem umas rampinha ali você ignora eu vi no meio da pista ainda mano eita eita tem uma corrida motocross que você passa ali não sei se fizeram aquela viagem de harley nós passamos é nós passamos por ali é verdade passou por aquelas aquelas ondinhas cara é bom das memórias eita aqui ó esquerda aqui rapaziada eu fui junto com o galo de caminho mano faz tempo né não faz essas viagens aqui né mano pode crer mano achei de curva achei de entrada tá ligado com ela mas a siri o meu skyline aqui dá um pau nos pode juntar os seus o carro 62 que não dá não ganha no meu skyline ó louco mano aí não dá hein para tirar um pega aqui para ver aqui na sua hora então para aí para aí então eu já sei que eu vou ficar aqui para trás mesmo eu já já pode largar na frente lá larga na frente eu quero ver então vamos ver mano vai então vai um dois três e acelera aí GQ tô acelerando o cara saiu no dois mano esse caralho aqui é violentão parece o bagulho aqui é monstro ó não adianta tem para ninguém mano caralho aqui é monstruoso meu parceiro acelera aí galera acelerando e eu tô acelerando né parceiro eu sou loucão né ó tô encostando louco mano ó a senhora só tem um nitrão aqui já garboso cadê cadê o cara é louco tiozão eita hoje aqui como é que você não ficou ali aqui como é que você não ficou ali hoje para mim se tinha entrado dentro da árvore ali você é louco você parou com aquele costume o seu lá mano ou não tô até com medo de dormir parou mano eu não caio nessa não não parou aquele costume o seu caramba é um champinhão margoso mano violento o cara curte o cara o cara curte as margosa o cara é quieto mano acelera essas barcas aí vamos embora preparado na blitz e apanhar para o policial o cara é chegado numa margosa hein galera uma rolinha margosa o cara gosta vai na frente oi aí onde você mora os cara chama pombinha de rolinha também hoje aqui chama mano chama doi oi ó a contando a voz do do mano ali tá tá falhando o rádio você é louco tá cortando a voz do humano aí mano você é louco o cara tá com a internet 200 kbps internet do ano aí diz casa só é louco é louco o cara tem speed na casa dele ainda o wär o cara tá que internet da oi de 2 mega O cara tá violentão Só dá pra ver o carro dele andando Mas ele mesmo falando Não dá pra ver mais nada GQ tá aí, mano? Tô aqui, você tá ouvindo? Agora voltou Eu tava ouvindo vocês normal, na moral Nossa, mano É que seu download tá zoado, não seu upload Seu upload na verdade tá zoado Meu upload é 0,5 Nossa, que top É, mano, os caras com 200 de upload Na casa deles Tenho certeza, mano, aqui né, cê é louco Vai, Thiago, bota na frente Para, mano, cê é louco O cara tem speed na casa dele ainda, parça Eu lembro que eu tinha speed, mano 1 mega, parça, na minha casa Minha primeira internet foi speed, 500kbps, parça Pelo amor de Deus Aqui foi discado, acho que era 120kbps O que que tirou? 1 meg em casa e achava bom, tá ligado? Na verdade, na verdade a internet era de 500kbps mesmo Aí o download era 50kbps, tá ligado? Nossa, mano É, internet era de 500kbps É que eu usava internet no final de semana ainda Speed, mano, 1 mega e eu usava para jogar Combat Arms, tá ligado? Ah, a minha, eu jogava Combat Arms também com isso daí, parça Usava hack, hein, louco Cê é louco, velho, eu não usei hack não Era mó racudão nos Combat Arms, tá ligado? Esse cara é mó chitão Ô, tem um cara seguindo nós aqui, ó Cê quer ver o jogo também? Que eu era racão, mano, racudão mesmo? Era Warface, mano, nossa senhora Mano, eu usava hack naquele jogo Ah, Warface, podem crer, mano Ah, era mó racudão Ó o mano aí de Mustang viajando por mais É, tiozão, o cara tá... Acho que esse cara tá indo pra Vegas também, tiozão Dragon, como que eu não, cara? Dragon Seraptor Cê é louco, o cara vai comer a picanha do Zed, ó O cara vai comer o costelão no barco, mano Certeza, mano, chegar lá em... O bagulho é chegar lá na... Lá em Las Vegas, na pirâmide E comer aquela picanha na pedra de sal, mano, certeza Picanha de sal, é isso aí, mano É tome picanha na pedra de sal, hein, mano Eu adoro uma picanha salgada, mano Certeza, o bagulho é comer a tulipa lá, mano A salgada, mano Tulipa, mano, tulipa Eu curto Ó, mano, churrasquinho sem tulipa não é churrasco, parça Não é, parça É churrasco raiz, né, mano Churrasco raiz, tem que ter tulipa, né, mano Coraçãozinho de frango Certeza Farofa Linguiça estocana É, mano Certo, parça, o bagulho tem que ser... É raiz, né, mano E não pode faltar o... Uma área de frango, né, mano E aniversário de criança raiz Não pode faltar o pão com salsicha, mano Tem que ter Pão com carne moída Pão com carne moída tem que ter Mano do céu Como eu já comia isso quando eu era moleque, mano Nossa, eu gostava, hein, véi Eu gostava Mano, churrasco de criança Eu encho Ó, mano, lá na cidade onde meu pai nasceu lá, mano No velório lá Os caras da pinga, café e pão com carne moída, mano No velório, mano No velório, mano Nossa Você é louco Você é louco É, mano Come e bebe no velório, mano É, mano Aí a prefeitura que dá Aí quando morre alguém lá Os pingaiada faz a festa lá, mano Os caras vai lá É louco, velho Nossa Só enchendo o corotinho deles lá, mano Os caras Ô, cara, você passou por baixo da placa, mano Eu sou muito louco, né, barça O cara é louco demais, velho Já pensou, mano? O difuntão lá, estirado E você comendo um pouco de carne moída Olhando pro morto, que top Certo Tô dando risada, né, mano Nossa Top, hein, mano Tava que tomar esse pãozinho Sai, pô Aí, o bagulho é o seguinte O dia que eu morrer aí Eu quero pão com carne moída no meu velório Já tô avisando, hein, mano Você é louco Se não tiver Eu vou ficar bolado, hein Eu vou levantar do caixão, mano Se não tiver Na moral O cara quer que enterra ele com pão com carne moída na mão Certeza, mano Certeza Só as fita que nós falamos, né Você é louco Você é louco Os caras jogavam com bate-ar É zoeiro, né, mano É zoeiro demais, filho Você já viu aqueles caixão que tem computador dentro Já viu que tem tela Oxi, mano Nunca viu? Nunca vi, mano Nossa, tem Ó o logo, velho Os caras ficam que esperanças da pessoa Eu já vi Eu já vi uma reportagem dos caixão que tem tela, LCD dentro, telefone Tem tudo dentro do caixão Por que será? Ah, sei lá As pessoas, é tudo neurótica, né, mano Tudo louco Acho que a pessoa vai acordar lá, mano Eu, quando eu morrer, eu quero que coloque um caninho PVC Que sai do meu caixão até a terra Pra eu respirar, só acordar, mano Mas como você vai pedir socorro, mulher? Poxa, pensou, mano Aí eu bato Se você tem conforto, você acorda dentro do caixão Você não viu lá Nesses tempos atrás aí, mano? Vai fazer uns três meses pra trás aí, mano Uma mulher lá Foi enterrada E aí o coveiro lá Ouviu o barulho lá Falou pra família da mulher Foram lá, desenterraram A mulher tava de bruxa no caixão, malandro A mulher foi enterrada viva, rapaz Mas ela tava morta? Não, lógico, né A mulher Você é louco, tio A mulher enterrada, a mulher é viva Ela morreu quando ela acordou dentro do caixão, mano Nossa, rapaz Nossa, você é louco Ficciada, então, mano Nossa, eu não morro, mano Você é louco, velho O pessoal morreu duas vezes, você é louco Imagina o dungeon que dá, velho Certeza, mano Nossa Pô, sai fora Eu nem quero pensar nisso Nossa, mano Pô, para, mano Você acorda, você sente aquele cheirinho de flor, mano Paz, você tá dentro de uma... Sai fora, mano Para, tio Ai, caramba O GQ tá entrando em dungeon já Ah, é lógico Imagina o que acontece com você, mano Desespero Não, mas, ô Eu acho que a pessoa acorda Sabe quando? Eu acho que a pessoa acorda quando, tipo assim A pessoa é enterrada viva, né Aí, tipo A pessoa Começa a sufocar E a hora que ela começa a sufocar Ela acorda, mano Nossa Nossa, deve ser ter essa, mano Tá louco Imagina você Ah, pelo amor de Deus É, eu já vi reportagem também Tipo, a pessoa foi enterrada Aí podia tirar, tá ligado Os restos mortais da pessoa lá A pessoa tava em outra posição, tá ligado O esqueleto É, mano Você é louco, mano Nossa, mano Deus que me livre, mano Só de pensar num bagulho dele Já dá até um negócio na gente, né Dá um calafrio já, tiozão Dá, mano Nossa, eu pensava assim Se dá um piriri em mim Eu for pra vala E os caras me enterram Se dá um piriri, mano Dá uma hemorroida lascada no cara O cara vai pro cachorro Perdeza, mano Dá um derrame anal no mano Aí você é louco Você é louco O cara é violento Ô, galera Eu aprendi o esquema pro Thiago Não ficar batendo, mano É só andar longe dele, né Não, você tem que dar um carro fraco pra ele, mano É, verdade Ele com o carro fraco ele não bate Não bate De jeito nenhum, ó Até agora não bateu O menino tá andando bem Tá bonito O cara tá estranho, mano Você tá bem, Thiago? Tô Que eu tô ansiosão pra chegar em Las Vegas E comer aquela costela no bafo, mano Ô, tio Zon, você é louco, mano Eu não quero mesmo Aquela que você abre A hora que você tira do alumínio Já arranca o osso Você dá um peteleco no osso O osso já cai no chão, mano O osso já dá aquela descolada, mano Certo Certo Pior que é bom mesmo, hein, mano Ai, meu Deus Onde que é? Vou passar reto Certeza Rechear uma costela recheada Com cebola, pimentão e cebola, parça Abençoa que top, hein, mano Ô, eu capotei, véi Ô, o Thiago gosta de costela recheada com pepino Ele adora Eu não, sai fora Os caras... Ele gosta Os caras gostam de uma linguiça rosa Os caras curtiram o seu nome, né, Thiago? É, só pode mesmo É, mano Se eu ganhasse um real Cada vez que vocês falassem o meu nome Já tava milionário, já Thiago curte passar réu, mano Você ficou sabendo Você ficou sabendo daquele cara Daquele cara lá de Itapira, lá, mano Aquele cara de Itapira Não de Itapira De Santa Catarina, um cara lá É E o cara esculpeu uma piroca na mandioca Colocou no anel de couro dele E o bagulho sumiu lá dentro E teve que ir pro hospital, mano Sai fora, tiozão Aquele cara foi o Thiago Era o Thiago, parça O Thiago Mano, uma vez, infelizmente Cortou sua voz, não tô vendo É, o rádio do cara tá cortando Onde um cara... Cês tão ouvindo? Tô, agora eu tô Fala aí Eu tive a infelicidade de ver um vídeo Onde... O rádio do cara tá... É louco, os caras... A internet do cara é top, mano 200kbps de internet É monstro demais É louco, uma vez, quando era criança aqui O cara pulou de cima do armário lá Pra encaixar na... Na mulher lá Cê é louco Ô louco, como é que é o negócio aí, meu querido? Eu era criança Até não sei no jornal da cidade aqui O cara pulou de cima do armário Pra encaixar na mulher O bicho quebrou o... O pau lá e foi pro médico E o médico contou pra cidade inteira Cidade de Gênero Ô, GQ Quem que foi? Que cê teve a infelicidade do quê? Que cê falou? Não deu pra ouvir Tão, voltou aí Chegamos na pirâmide Eu só vou contar Eu tive a infelicidade de ver um vídeo Onde o cara sentou no copo E o copo quebrou, mano Ah, eu já vi isso Nossa O cara começa a arrancar os cacos do... Do brioco, mano Pelo amor de Deus, velho Eu tô indo aqui no topo da pirâmide Que a churrasqueira tá aqui em cima, mano Eu sou louco Eu vou contar isso Tá com o Trump, tá aí, mano? Ah, a churrasqueira aqui, ó A churrasqueira Eu tô aqui no topo, mano Eu tô aqui, ó Eu sou muito louco, parceiro Cheguei, cheguei, ó Eu já tô no topo da pirâmide aqui É da hora esse hotel aqui É meio Egito, né? É louco demais, parceiro É, mano É meio Egito Rapaziada, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma decolada aqui com a minha nave Pra eu procurar o costelão aí, tiozão Eu também, mano Eu vou procurar o costelão no bafo aí E falar com vocês Valeu Valeu